tenta ai a gente tem conteúdo a gente tem conteúdo a gente tem conteúdo a gente tem conteúdo eu acho que eu fiz alguma coisa legal ou eu fiz a coisa mais idiota possível não sei o que eu fiz eu acho que tu é gay eu vou pedir um docinho vou pedir um docinho pra comemorar essa noite um leite ninho um brigadeiro ué ué nada eu falei em vários contextos que não fosse aquele não tu falou os dois contextos eu não falei no quesito robô eu não falhei como não tu literalmente falou que saiu coisa do robô e por isso que tu falou e ele falou o negócio não mas o coisa poderia ser igual aí ó mas ele tava falando no sentido de gosto eu estou me referindo ao leite ninho é ele falou brigadeiro que palhaçada que palhaçada por mim você se decide é isso aí vai o que eu teria falado pausadamente sozinho no silêncio se eu achasse que não ia contar tá bom ó não contou porque mas agora não pode falar nem no geral nem sinônimos acho que melhor não pra evitar pra evitar né porque senão é muito próximo essa palavra ele não pode mais só de precaução mesmo que eu entendi que foi pelo pra zoar o Jean né isso eu falei eu falei que ia pedir um doce pra zoar o Jean e ele caiu como um idiota não foi não pro Jean ficar putas mas o Jean é uma putona por que que o Jean não tá gritando que tão fazendo ele de danada que estranho né cara que já vem automático na cabeça do povo primbrão alto pra caralho alto pra caralho tava engraçadinho né tava engraçadinho tô comediante do Watchmen total comediante do Watchmen porque do Watchmen combina com a sua personalidade tu nunca viu o Watchmen pô pior que nunca vi mano é um filme que tá na minha lista há muitos anos ai nunca vi nunca vi vai meu ai tu trollou fortemente guri vai meu ai tu me meteu fortemente que que eu meti em ti Jean que que eu meti em ti pinto oxi que isso WTF mano não tomou porrada na mão mas tomou não ele tomou porrada na mão ele tomou duas tomei porrada na mão e bombada no cu mano quer dizer ele tomou 1 e meia né que a segunda meio que não contou muito porque ele bateu muito fraco que que ele tomou? pera que que tu falou Jean? oxi porrada na mão e bombada no cu foi isso que eu falei não eu falei que que tu tomou sai eu? cara assessments� desentendido vai tomar no cu eu nunca tomei nada não